Música O programa Universidade Aberta do Brasil, que amplia o acesso ao ensino superior por meio de cursos à distância, vai receber novos investimentos e abrir mais vagas este ano. Uma das propostas é formar professores e outros profissionais de educação nas áreas de ecologia, direitos humanos e várias outras. Atualmente, são 91 instituições públicas que oferecem os cursos à distância em todas as regiões do país. Sobre o assunto, eu, Débora Kohl, vou entrevistar João Carlos Teatini, diretor de Educação à Distância da CAPES. Muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui. Existe alguma avaliação atualizada sobre graduação e ensino técnico à distância? Os dados atuais, os dados de março, sobre o sistema Universidade Aberta do Brasil, nós temos cerca de 210 mil alunos matriculados, compreendendo formação inicial e continuada. Na formação inicial, nós temos curso de licenciatura, quer dizer, formação de professores, nós temos bacharelados, são bachareis em diversas áreas, como por exemplo, administração pública e outros cursos, e tecnólogos, que são cursos de graduação de duração mais curta. Na formação continuada e com a ênfase principal, nós temos curso de especialização, aperfeiçoamento e extensão. Desse total de 210 mil alunos, aproximadamente 60% são de alunos de graduação. E desses 60% alunos de graduação, nós temos cerca hoje de 100 mil alunos que são de licenciatura. Porque essa é a ênfase do programa Universidade Aberta do Brasil. A formação de professores para suprir a extrema carência de professores que as redes públicas do Brasil têm. É verdade que a cada cinco alunos interessados em fazer graduação, pelo menos um prefere o ensino à distância? É, hoje isso é uma tendência mundial que o Brasil agora vem acompanhar. Aliás, é bom dizer que se diz que no Brasil a educação à distância é uma coisa nova. Mas isso não é verdade. O primeiro projeto de lei para criar a Universidade Aberta do Brasil no Congresso Nacional, ele é de 1972. 1972, por incrível que pareça, foi o ano que foi criada a Open University, a Universidade Aberta da Inglaterra, do Reino Unido. Ou seja, de lá para cá já houve nove projetos no Congresso Nacional para instituir um sistema Universidade Aberta do Brasil. E por que que esses projetos, em 1993, um projeto que foi aprovado inclusive na Câmara dos Deputados, foi retirado do Senado pelo governo federal? E é estranho, porque o que aconteceu a partir daí? Um crescimento desenfreado do ensino particular superior e boa parte dele de qualidade questionável. Quer dizer, nós podemos frisar que de fato houve uma intenção de não deixar a educação à distância prosperar no ensino superior brasileiro. E o que acontece hoje? O Brasil é um país continental, 8 milhões de quilômetros quadrados. Então você não tem condição, mesmo que se você triplicar as universidades públicas, você não vai conseguir atender todos os locais desse país, principalmente os municípios mais distantes e de mais difícil acesso. Então hoje esse número no Brasil é até menor que outros países desenvolvidos, onde já chega a 40% dos estudantes estudando curso superior à distância com qualidade. Existe alguma avaliação sobre a qualidade desses cursos? Primeiro que os cursos superiores, eles são avaliados pelo mesmo processo, eles passam pelo mesmo processo que passam os cursos presenciais. O MEC tem um projeto, um programa que chama Sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior e tem o Exame Nacional de Desempenho Estudantil, que é o ENAD. Então os alunos de educação à distância, eles passam, graduados, eles passam pelo mesmo processo que os alunos do presencial. E é interessante que em 2006, o professor Dilvo Ristoff, que na época era diretor do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, ele fez uma comparação e viu que de 13 cursos avaliados, os ingressantes e os concluintes, em 7 a educação à distância era melhor do que a educação presencial, os percentuais de resultado do ENAD. Agora se você for ver os resultados, você vai ver que no fundo eles são muito parecidos, a diferença é marginal. O que a gente conclui é o seguinte, tanto o aluno à distância como o aluno do presencial, o desempenho é equivalente. Você tem, por exemplo, em 2010, o primeiro lugar do ENAD foi o estudante de administração de uma instituição privada do Paraná. Nós temos agora resultados do Brasil inteiro de concursos públicos para professores e concursos para profissionais, onde os alunos à distância estão se saindo muito bem. O último concurso para professor que houve na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro lugar foi um aluno na área de matemática, o primeiro lugar foi um concluinte, ele não tinha nem formado ainda, um concluinte de matemática da Universidade Federal Fluminense em curso à distância. Ou seja, resultados positivos nós temos dezenas para mostrar. Agora tem um pouco também esse preconceito que, vamos dizer, algumas razões, eu diria um pouco até fundamentalistas, de algum certo elitismo de parte das universidades públicas, onde alguns setores se sentem um pouco incomodados porque acham que vai atrapalhar de certa maneira o que já vinha andando bem. Mas isso não justifica o preconceito. Ou seja, é o desafio do novo no Brasil. Mas nós podemos dizer que esse novo no Brasil já vem com 40 anos de atraso. O senhor pode dizer, para a gente afirmar ou não, se ainda existe preconceito com relação ao ensino à distância? Uma prova disso recente é que o Conselho Nacional de Serviço Social, eles aprovaram uma deliberação de que não seria aceito o diploma do aluno de serviço social à distância. Primeiro o seguinte, no sistema da Universidade Aberta do Brasil, nós não temos nenhum curso de graduação de serviço social. Mas diversas instituições privadas têm. O Ministério da Educação derrubou na justiça essa deliberação do Conselho de Serviço Social, porque eles estão contrariando simplesmente a lei de diretrizes e bases que permite que qualquer curso de graduação seja oferecido à distância desde que estabelecidas as premissas de qualidade. Então, quer dizer, você vai perguntar qual a razão desse preconceito? Ah, não, porque o serviço social, o estágio não é bem feito à distância, porque o aluno trabalha. Mas e se o aluno faz um curso noturno? Que hora que ele vai fazer o estágio? Ou seja, você tem que buscar uma solução para um tipo de estudo que exige flexibilidade e que é diferente. Quer dizer, a educação à distância exige um projeto bem feito, exige material de boa qualidade, seja impresso, seja em outras mídias como CD, como por exemplo, usar a internet, que é uma ferramenta fantástica, usar inclusive hoje o telefone celular, você tem recursos enormes para isso. Agora, tem que ser muito bem planejado para poder alcançar os resultados. E a previsão de expansão desses cursos? A previsão para este ano é a gente chegar até o final do ano com 300 mil alunos. É interessante citar que o aluno não fica também totalmente à distância, porque existem os polos de apoio presencial. Ou seja, todo aluno de um curso de graduação, ele tem a matrícula dele associada a um polo de apoio presencial. Aqui em Brasília, por exemplo, tem o polo de apoio presencial em Santa Maria e em Ceilândia. Então, esse aluno é obrigado a ir no polo de apoio presencial, se ele faz um curso, por exemplo, de graduação em Biologia, ele tem que ir para fazer as práticas de laboratório. Ele pode fazer as práticas de laboratório, inclusive usando laboratórios virtuais, que diversas universidades já desenvolveram. Dá para fazer isso, laboratório virtual? Tranquilamente, porque você pode fazer, por exemplo, uma experiência de química, misturando os reagentes, e se explodir, explode a tela do computador e não explode o laboratório mesmo. Inclusive, porque sai muito mais barato, porque os reagentes químicos são caríssimos, a maioria deles importados. Então, em várias dessas coisas, a educação à distância é um grande avanço para a educação brasileira. Então, quer dizer, nesse sentido, a nossa meta para o final de 2012 é 300 mil alunos e até 2014, 600 mil alunos. Porque isso faz parte, inclusive, do Plano Nacional de Educação. Os cursos mais procurados, quais são? Bom, a principal ênfase são os cursos de licenciatura. E principalmente as licenciaturas onde tem mais carência, que são as áreas de física, química, matemática, biologia. Mas a carência hoje no sistema público são em praticamente todas as áreas. Então, a prioridade zero são licenciaturas. Formação de professores, tanto para novos professores, como formação de professores em serviço. Porque hoje o Brasil, na rede pública estadual e municipal, tem cerca de 1 milhão e 700 mil professores. E por incrível que pareça, hoje, 45% desses professores não tem formação adequada à lei de diretriz básica de 1996. Ou seja, com 16 anos de atraso, nós temos ainda de 400 a 500 mil professores que não atendem a LDB. Então, nós temos nesses cursos, cursos para professores em serviço, porque é outra vantagem da educação à distância. Você não tira o professor de sala de aula. Ele pode fazer a flexibilização do horário de trabalho dele com as aulas, com as suas atividades presenciais nos polos. E os cursos novos também, para formar novos professores, para suprir as careças. Mas um outro objetivo também do sistema UAB é formar, conforme a necessidade do desenvolvimento regional. Por exemplo, cursos de turismo em cidades litorâneas. Existe um curso, por exemplo, de engenharia ambiental à distância, da Universidade Federal de São Carlos, que é um curso de uma avaliação excelente. Foram formados agora, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Polos do Sul, um curso de gestão na área de desenvolvimento agrário, que é uma região que tem, principalmente no interior, uma região que tem essa vocação. E é interessante porque os primeiros lugares foram alunos que fizeram esse curso, que passaram no exame da EMATER, que foi a seleção feita lá no Rio Grande do Sul. Então, essa questão do desenvolvimento regional, assim que for suprida a questão da formação de professores, principalmente emergencial, começar a trabalhar a vocação de cada região. Isso é fundamental, né? Fundamental. Agora, como os interessados devem fazer para se inscrever? Bom, os professores em serviço têm a inscrição através da plataforma Freire. A plataforma Freire é um sistema informatizado, onde os professores colocam as suas preferências com o curso e conforme a região onde ele está, seja curso presencial ou à distância. Seja a primeira licenciatura para aquele professor que não tem curso superior, ou segunda licenciatura para o professor que atua fora de área. Por exemplo, um pedagogo que está dando aula de matemática. E, no caso, por exemplo, da maioria das universidades, tem vestibular comum para os novos estudantes. E desses cursos de formação de professores, a gente tem também vagas que são prioritárias para professores das redes estaduais e municipais, conforme as necessidades. Isso representa um grande avanço para o Brasil, né? Eu acho que o Brasil demorou muito. Quer dizer, a educação à distância, como eu disse, não é nova no Brasil. O primeiro curso de licenciatura no Brasil foi o curso de pedagogia da Universidade Federal do Mato Grosso, em 1994. Foi um sucesso. Depois disso, teve o projeto Veredas, do governo de Minas Gerais, com 18 universidades públicas e privadas. Nós temos o sistema CDERJ do Rio de Janeiro, e outros estados também. Só que esses programas nunca tiveram apoio federal. Somente a partir de 2006, quando foi criado o Sistema Universidade Aberta do Brasil, é que o governo federal investiu recursos nisso. Porque não adianta ter uma política pública, mas se não tiver recursos. Até hoje, por exemplo, o investimento no sistema, ele já supera 2 bilhões de reais. E é por causa disso que tem tido um crescimento exponencial de alunos. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que a oportunidade de conhecer o sistema da Universidade Aberta do Brasil, entrar na página do MEC, e lá tem o acesso, o link para a Universidade Aberta do Brasil, e pode mandar questões que a gente responde com o maior prazer. Ok, muito obrigado. Obrigado. Mais informações no www.caps.gov.br E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue assistindo a programação da NBR e a TV do governo federal. Tchau.